Pessoal, muita atenção. O alerta agora é para a região sul do estado, para os municípios que estão na região da Lagoa dos Patos. Toda essa água que está aqui causando todo esse transtorno aqui na região metropolitana, vai descendo pela Lagoa dos Patos, depois que sai do Guaíba, em direção ao mar, e a depender da direção do vento, vai escoar mais rápido ou mais lento. Mas mesmo assim, vai subir muito o nível da Lagoa e vai trazer muitos transtornos aí nos municípios da região da Costa Doce, aqueles municípios que estão à beira da Lagoa dos Patos. E ainda está chovendo na região sul, o que promete ter essa incidência dessa água toda na Lagoa Mirim, no Canal São Gonçalo, também efeitos. Em 1941, a gente teve a enchente histórica aqui de Porto Alegre. Em 1941, também teve enchente histórica em Pelotas, em Rio Grande e nos municípios da região. Infelizmente, se aqui está sendo pior do que em 1941, pode ser também muito ruim aí na região. Então, essa água vai subir ainda lentamente nos próximos dias. Em um dia e meio, dois dias, a gente vai ter já os primeiros impactos mais fortes. Já está causando alguns transtornos, mas vai piorar. Então, eu falei com os prefeitos, os prefeitos estão em alerta. Fizemos uma reunião com os prefeitos da metade sul virtualmente. Estão tomando providências? Por favor, pessoal, acreditem nos alertas e nos ajudem para que a gente possa salvar vidas, reduzir os transtornos e depois a gente vai estar junto para a reconstrução. Mas, nesse momento, é evitar o máximo... E aí Obrigado.